Souza Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no teu olhar Se eu conversei vou terminar Então Desce 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 Oh, 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 oh Desc Desc Desc